Música A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira, por unanimidade, a realização de audiência pública após as eleições para debater dois projetos de lei ligados a grandes eventos no Estado. As propostas devem reduzir a burocracia para a realização desses eventos e criar uma contribuição especial destinada à segurança pública. Autor dos projetos, o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, explicou que as audiências serão fundamentais para ouvir todos os envolvidos e melhorar a iniciativa. Segundo ele, o Rio é um Estado que tem vocação para grandes eventos e a ideia é simplificar essa atividade econômica e também criar uma contrapartida para o Estado, principalmente para a segurança pública. A gente vai ouvir os produtores, a gente vai ouvir a polícia militar, o corpo de bombeiros e todos aqueles que fazem parte desse grande cadeia produtiva que são os grandes eventos. O Rio tem vocação para isso. Protegeu o consumidor, não só o cidadão fluminense, mas também os turistas que vêm para o Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem a vocação para os grandes eventos e a gente quer estimular isso de forma a desburocratizar, facilitar a vida do produtor, mas também que o Estado possa ter uma contrapartida clara, transparente, objetiva e, se possível, aplicada na segurança pública. A CCJ também analisou novamente o projeto de lei do deputado Carlos Mink, que cria o Cadastro Estadual de Florestas Públicas no Estado. A proposta retornou à comissão para análise das emendas de plenário e foi aprovada com uma subemenda para estabelecer que o Estado pode mapear e cadastrar todas as florestas, mas apenas nas estaduais será possível fazer concessões para a realização de atividades. O projeto agora segue para a aprovação final em plenário. Muitas vezes o poder público nem sabe quais são as florestas públicas para ter uma política. Bom, essa eu vou proteger, essa eu vou conceder para alguém fazer, por exemplo, não tem fauna relevante, não pode ter manejo florestal. E agora houve uma discussão com uma solução que me pareceu boa. É que o Estado só pode conceder aquelas florestas que sejam estaduais. Mas para fazer o cadastro, o levantamento, ele pode fazer de todas, estadual, municipal, federal, porque isso é um mapa que não se tem ainda das nossas florestas públicas.